O Gani tá por aqui pra gente falar um pouquinho mais de Argentina, um pouquinho mais de inflação. Como o Milley tinha anunciado, está piorando antes de começar a melhorar, né? Os índices inflacionários, hoje eu tava lendo num dos jornais aqui, não me lembro qual deles, na capa de um dos jornais, a inflação de dezembro agora deve ficar em 20 a 30%, anualizada a 200%. Gani, a gente tava conversando aqui fora do ar, tava falando com o Gani sobre uma colega nossa, jornalista que trabalha na Argentina, disse que de um mês pro outro o boleto do plano de saúde dela subiu 50%. É difícil imaginar quanto tempo a população vai suportar esse tranco também, não é, Gani? É difícil, né? Ele tá fazendo uma aposta que é uma espécie de um choque liberal, então ele libera os preços. Ele até falou na aposta, se eu não estiver enganado, desculpa te interromper, mas que não haveria gradualismo, né? Numa diferenciação do mandato dele em relação ao mandato do Macri, né? Exatamente. Agora o que tiver de fazer vai ser feito na casca. É, essa é a ideia, né? Porque ele entende que aquele gradualismo que foi feito no mandato do Macri não deu certo, ou no final das contas prevaleceu todas as medidas populistas, enfim. Agora ele procura dar esse choque liberal e liberar os preços rapidamente. Então, por exemplo, ele desvaloriza a moeda argentina perante o dólar, desvaloriza ainda mais, já é bastante desvalorizada para estimular uma entrada de dólares no país. Então, estimular as exportações da Argentina, o turismo na Argentina, a Argentina fica ainda mais barato, o agro também. E com uma forte entrada de dólares, o Colombo, num momento futuro, isso ajuda a conter a inflação, dado que no processo produtivo tem muitos componentes importados. Então, essa é uma das medidas. A outra, acabar com os congelamentos. Positivo fazer isso, porque o congelamento, ele dá um alívio no curto prazo, mas depois começa a ter escassez, porque não há estímulo para o empresário produzir, e aí tem que liberar novamente os preços rapidamente, a inflação volta com tudo. Então, ele ataca nessas duas medidas. Agora, para combater a inflação, de fato, você tem que ter um aumento da taxa de juros. O Melei, ele baixou a taxa de juros, isso eu realmente não entendi, porque o aumento da taxa de juros faz com que você enxugue moeda do mercado. E também melhorar o fiscal, o controle dos gastos públicos. O gasto público elevado, ele faz com que a política de juros, ela perca a sua eficácia e também estimula a inflação, a inflação aí de demanda. Então, por conta disso, eu acho que ele está indo na direção certa em liberar os preços, tem essa fase transitória do ajuste, mas também ele tem que ter uma política monetária mais agressiva. É claro que a população argentina, ela vai passar por um período mais difícil de ajuste, mas pode ser que, se de fato a inflação ceder, o benefício do controle inflacionário seja maior do que todo este ônus de transição destas reformas. Mais ou menos, Colombo, como aconteceu com o plano real aqui no Brasil. Houve um período de ajuste, de aumento de impostos, de aumento da taxa Selic. A Selic chegou a bater 45% durante o plano real, mas mesmo assim o benefício da inflação cedendo se sobrepôs. A gente torce, claro, para que a Argentina passe por um processo semelhante. Agora, é um processo de agravamento da hiperinflação, não é? É. E tem algum prognóstico, Gânia? Eu sei que deve ser super difícil para vocês, economistas, avaliarem isso, mas a partir de quando as coisas tendem a parar de piorar? Porque, claro, do ponto de vista da teoria econômica, pode fazer sentido. Não me sinto qualificado para avaliar isso. Mas por quanto tempo a população aguenta esse tranco, não é? Porque é o seguinte, o salário não aumenta. Os subsídios, bem ou mal, a economia toda desajustada, mas eles têm uma função ali mínima no curto prazo, não é? Você retira subsídio, os preços aumentam. A perspectiva de uma explosão social ali é bastante concreta, não é? A inflação talvez seja uma das maiores patologias que a gente tem em economia, porque os preços começam a subir, o salário não acompanha, o teu poder de compra diminui, ela gera uma concentração de renda muito grande, gera pobreza, transfere dinheiro para o governo, o que a gente chama de imposto inflacionário, porque os bens sobem de preço, você está pagando mais, o governo acaba arrecadando mais com isso. Então, é um mal muito grande, não é? Agora, o ponto é que na Argentina a dificuldade, Colombo, é que as expectativas inflacionárias se deterioraram. Então, o que eu quero dizer com isso? Todo mundo acredita que vai ter inflação. Só que quando todo mundo acredita que vai ter mais inflação à frente, o que os empresários fazem? Eles se anteciam, falam, já que vai ter inflação, eu vou aumentar o meu preço hoje. O trabalhador fala, opa, já que vai ter inflação, eu vou pedir um aumento agora. E isso potencializa a inflação. Então, é fundamental que, para acabar com esse processo hiperinflacionário, ganhe credibilidade. A política monetária, a política fiscal tem a credibilidade. Ou seja, toda a população começa a acreditar que a inflação vai ceder. Caso contrário, vai entrar nessa espiral inflacionária e vai agravar ainda mais o problema. Por isso que as expectativas, elas são fundamentais. Mas como é que você controla a expectativa de uma pessoa? Por meio da credibilidade. Vamos aguardar, então. Vamos acompanhar juntos esse processo. Até mais, Gani. Até.